Bom, eu queria, sim, que a senhora até ontem, inclusive, várias pessoas começaram a me mandar informação, fazendo questionamento, a informação de pacientes de outros estados procurando a senhora também? Parece que a gente tá com problema lá no contato, vamos refazer o contato com a delegada? Sim, nós temos pacientes de vários estados, porque ele tem o CRM ativo, tanto no Paraná, no Pará, em Goiás e no Distrito Federal. Ele tem até uma sentença condenatória no Distrito Federal, então nós temos vítimas em vários estados do Brasil, e aqui em Goiás nós já chegamos a ter 41 vítimas registradas aqui na delegacia. Agora, 41 vítimas já registraram a denúncia, quantas já procuraram a polícia? Em média, 50 vítimas, há 50 e poucas vítimas que já procuraram, mas que fizeram realmente, deram suas declarações e registraram a ocorrência, são 41 vítimas até o momento. Doutora, algumas pacientes alegaram que teriam sido abusadas quando ainda eram menores de idade. Os crimes antigos, até quanto tempo a pessoa pode denunciar? Não, como essa paciente, ela foi em 2014, ela tinha 12 anos, como a pena é bem grande, de estupro de vulnerável, ela não prescreveu ainda, ele vai responder por estupro de vulnerável, porque essa vítima tinha apenas 12 anos, e ele manipulou, de certa forma, o órgão genital dela, fez com que ela pegasse no órgão genital dele, e também mostrou... Nós perdemos o contato com a delegada, mas a gente vê aí, a gente vê a situação desse médico, já mais de 50 vítimas já procuraram a polícia, mais de 40 já registraram ocorrência, agora chama atenção, né, o fato de ele ter sido condenado lá em Brasília, no Distrito Federal, né, aí depois veio para Goiás, já atuou em outros estados também, ele é goiano, ele é goiano, mas já atuou em vários outros estados aí. Retomamos o contato com a delegada? Retomamos o contato com a doutora Isabela, que está ao vivo com a gente falando, né, ela está falando com a gente via internet, por isso a gente teve, inclusive, uma falha aqui. Delegada, nesse caso aí, o advogado chegou a dizer que, ah, as vítimas se uniram, mas é impossível tantas vítimas trazerem relatos tão parecidos, né? É impossível, porque são vítimas de várias cidades, são vítimas de vários estados, vítimas que não se conhecem, vítimas de anos diferentes, é impossível haver um conchado com todas essas vítimas, com depoimentos tão iguais, as palavras iguais, o modo operando igual, isso é completamente impossível, impossível. Então, essa alegação é o que eu penso também, que é difícil ter uma combinação, porque são pessoas que não se conhecem, como é que elas combinaram se elas não se conhecem? Agora, esse caso lembra muito do João Teixeira, o médio lá de Abadiânia, que começou com vários casos também, e, aliás, a tipificação criminosa é muito parecida, né, delegada? Sim, é a mesma. A gente vê aí, gente, esse caso. Agora, delegada, como é que está a investigação e como é que fica a situação dele, do médico? Sim, ele está preso preventivamente, hoje vai ter audiência de custódia dele, mas, como nós temos várias vítimas, a repercussão desse crime, nós queremos que ele continuará preso. Delegada, agora, só para a gente encerrar, qual é o perfil desse homem? Ele era casado, não era? Qual era o perfil desse homem? Como é que a senhora descreve esse médico que está sendo investigado? Ele já tinha sido casado, tinha duas filhas, hoje ele estava com uma namorada, tinha outra namorada, mas ele era um cara sedutor, tentava seduzir todas as suas pacientes, e acabava cometendo esses crimes, algumas ele até chamava para jantar, para manter conjunção carnal com ele, ele era um cara que se dizia sedutor. e ele era um cara que se dizia sedutor. E aí